Os artistas, as notícias, tendência e mais, aqui é o Urbano Hall, o mais buscado. Você está de sacanagem comigo, né? O que eu vou fazer agora? Vou ficar com o dente errado em cima? Olha aqui, não foi você que pegou? Aposentar os meus antigos e botar os novos aqui. Eita, está me dando melhor. E pôr os novos. Os novos estão na minha boca, tem que passar algumas horas, né? Na verdade... Acabou de ter aula aí com a Gabi, deixei salva. Eu vou pegar aqui, eu lembro que... Lembra aqui nos meus stories que uma... Eu não sei se era médica ou enfermeira, pediu ajuda numa questão de lei para aumentar. Tchau! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, esse site, pelo que eu entendi, é pra juntar vários votos, pra ir pra votação, APL, eu vou tentar entender melhor. É claro, arrasando. Olha o que chegou pra mim. Meus Invisalines novos. Minha dentista me ensinou. Vamos fazer uma conselha. Eu tô usando aqui, ó. Não parece, né? Ó, tô já com os meus. Como a gente é bonito e vive juntinho. A gente vive colhado, parece ser amezinho. Ô, meu Deus. Olha só. Não precisa de ninguém. Ah, mano. Minha cabeça. Minha cabeça. Pias. Quem foi que pegou o Invisaline da mamãe? Quem foi? No Pias, eu tô falando com você. Olha o que você fez no meu aparelho Calma, calma, calma Calma, calma, tô puxando sua calça Pra que? E o que que eu faço? A gente vai trocar Eu vi o vídeo Eu vi o vídeo Ele viu rolando Você tá de gravata, lambe-saco Ou lambedor de saco Deixa a mamãe ver a gravata Deixa a mamãe ver Só sabe lamber Ah, meu Deus, tão bonitinho Lamber no saco o dia inteiro Larissa aqui ligadinha pra poder Ligar e desligar Os celulares Olha pra mim E o que viu o cachorro comendo? E não falou nada Eu que avisei Eu falei, o cachorro tava... Mas depois de morta eu fico apreciando o cachorro comer Ele tava de deitadura Tinha como Feijão Você roubou do Tobias Não Não é pra pegar de novo Não é pra pôr na boca o aparelho? Não na sua Não é? Fala o que você acabou de falar Acho que as vendas estão indo bem Só tinha dois no mercado Eu trouxe e acabou Agora não sei Olha Que máximo Acabou o estoque aqui de casa Eu pedi pra ele comprar mais E só tinha esses dois Ai, eu tirei meu aparelho pra comer O cachorro pegou É o de cima O que que eu faço? Eu pego O que que eu faço? Foi da boca Eu uso da semana Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Minha dentista já disse O que fazer Vai ter solução Mano Ainda acreditava Olha como é Olha só E esse aqui viu O cachorro Irado Ai, eu botei aqui E ai, já veio De várias semanas Cada semana Eu vou mudar Pra um aparelho diferente Isso aqui é uma lixinha Que ela deixou pra mim E ai, o casal Puxa pela calça Puxa pela calça Não Aqui, amor Aqui Ah, eu vi O que? O piso salarial Dos enfermeiros E dos médicos E ai Me avisaram Que tem um site Que tem uma votação E eu recebi aqui Vou botar Aqui no próximo stories Pra gente votar lá Para os médicos Tchau 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 Tasmy 这 Deja la Amargura Loca Esta Hablando De Toda Todo El mundo Mira la vida Es Vecha Tu Papá Político Divino Disfruta da felicidade e dos placeres da vida Invito a todos os calumniadores Que trabalham comigo De verdade que sim, miren, vean Aí está o defensor do povo Saliu falando a mim que não havia pagado E com os... porque está o defensor do povo E agora as tibas que disseram que não havia pagado Acabam de fazer vídeos E agora as tibas que não havia pagado O que eu irradio, a luz, a boa energia Isso não me lhe quita a nadie E para que? Para que a final diga Ai, sim, sim me pagou Ai, por Deus, paz e amor, carinho Minha super receta Crispetas com limão É uma delícia E depois, eu coloco um pouco de Maggi E sabe delicioso Amores, hoje tenho um novo look Miren, o bop me o fez Nair A mesma chica que me faz as uñas Le comprei estas extensões naturales Ya las cortei Para lograr este super corte Atrás corto e adelante Largo Tine todas as posturas Me encanta su trabajo Amém Tine todas as posturas Tine todas as posturas Apoio Depois Você viu o que você fez? O que você está antecipando o tiro. Não me surpreende. Por isso não me surpreende. Deja que você 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 me surpreende. Nossa Senna! Aí! Isso aqui! Para frente a um jogo conoscoよ! Está كando a attemptação. Suave com o gatilho, deixa que te surpreenda. Os artistas, as notícias, tendencia e mágica, aqui é o Urbano Hall, o má, o má buscado.